Música Música Se saudade fosse trilha, eu cruzaria Música Se saudade fosse estrada, eu correria Música Se saudade fosse chão, eu romperia Música Pra nessa noite fria, a gente se encostar E a tênis na manhã leve, leve se aiá Música Se saudade fosse asa, eu voaria Música Se saudade fosse a espera, eu pararia Música E se amor fosse o amor Música E se amor fosse o amor Música Música Desaguaria o amor Música 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 Música